O jovem se casava no Arraia de São José, morava felicidade no seu rancho de café, o marido arranjou um amante e desprezou sua filha. Se largou da sua esposa, foi-se embora do povoado, foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado. E um dia ela falou com seu jeito enciumado, vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado. Já vencido da paixão, como quem tá enfitiçado, que matou sua mulher, enterrou num descampado. E veram-se muitos anos, como quem fosse casado, foram tirar um retrato por lembrança do passado. Quando a foto revelou, no retrato apareceu, entre amante e o assassino, a esposa que morreu. Toda coberta defrou num caixão que ele não deu, ao lado dela um pinho que por crime não nasceu. Sendo isso, o retratista na polícia apresentou, eles foram condenados, o assassino confessou. Ficaram os dois na prisão, conforme a lei condenou, castigou da providência, justiçado criador.